Salve, família Perto Start! Estamos de volta com The Last of Us 2! 2! Ai meu Deus! Mas eu não tô querendo mais jogar! R1! Não com aquela moça lá, a Eve! Eu não gosto dela e o jogo tá me forçando a jogar com uma pessoa que eu não gosto! Como é que faz? Ai eu tô com medo! Quanto sangue! Por que que eu tô seguindo a outra moça? Vocês não tinham combinado de sair? Vocês me tinham brincado com as crianças, né? E agora não sei onde você tá indo! Você tá falando alguma coisa que eu não tô escutando? Tá! É! Quer aumentar o volume um pouco? É, vou! Melhor começar de novo? É, começando! Eu não tô ouvindo nada! É! Essas delas estão falando! O volume tá muito baixo! Bom, começa aqui! É, começa daí! Pronto! Agora mesmo! 3, 2, 1, valendo! Salve família! Estamos de volta com The Last of Us, parte 2! O jogão! Ô jogão! Meu Deus, tô com medo! Só que agora a gente tá com medo! Gente, que... Olha o açougue que virou essa neve! A neve tá vermelha! Eu não sei se eu corro, se eu tento... Se você colocar pra cima, ele não indica onde você tem que ir? Não! Ou é o L3, que é a dica? Que é você clicar no analógico? Não! Também não tá funcionando! Dá pra entrar nessa casa? Aí não tem porta! Só se tiver lá pra trás! Como que eu chego ali? Eita! Para onde que eu vou? Eu tenho que seguir o rastro do sangue? Talvez! Se eu tiver que seguir, eu vou pra onde, então? Pra cá? É! Ah, é aí, ó! Tem coisa aí! Vai com calma! Se você for entrar... Se esconde nos armários! Eu tô ouvindo alguém! Vixe! Tô malando! Ah, não! É a sua amiga! Ai, caramba! Não sei que arma que eu uso! Acho que tem alguém dando os últimos suspiros aí! Vai, vai! Avança! Olha ali, ó! Ah, não! É zumbi, não é? É zumbi, é zumbi! Já mira na cabeça! Ou tenta chegar na furtividade! Ou tenta pegar furtivo! Isso! Aí! Vai, vai! É, ó! Vou com as ideias! Ai, que nojo! Será que tem mais? Bom, o que tava fazendo barulho mais forte era esse aí! Não é coisa pra eu pegar ou não? Não! Não! Não vai ter nada aqui! Nada, 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 nada! É, do jeito não! Eita! Então! Ah, essa porta aí! Pena que esse mercado esteja tão vazio! Segura! Ah, é pra segurar! Ai, caraca! Joga! É o R2! Vai! Agora você... Ah, dá pra você finalizar na faquinha! Ó, sua faca não quebra! Que novidade, hein! Ah, no anterior não dava pra fazer isso! Não! É, o jogo tá te ensinando alguns comandos novos! É! Nossa! Não manda abrir uma gaveta pra nada? Acho que foi numa patrulha mundial, tipo um ano atrás Acho que rolou uns doze, sei lá Você? Uma vez bateu um sinte É que tinha um grupo de passagem Cacete! Esse papo, você quebra esse recorde hoje, hein? De credo? É! Papo tétrico! Tá, pra onde a gente pode sair, então? De onde que eu posso sair? Por cima tem alguma coisa? Ah, por aqui É Opa! Acho que é por aqui, né? Eu acho que é Tem bicho lá fora, hein? Tem E agora? A hora que você botar a ca... Ah, olha aí, ó Dois Talvez você consiga pegar na furtividade, hein? Vai, vai conseguir Cuidado, cuidado Tem uma que vai dar Tem uma que tá andando, ó Agora Ai, nossa, achei que tava indo Ó, tem bala aí Que beleza Ó, aquela lá Você também consegue Não, ela pegou Ah, ela pegou Ah, que bom Pegou, ó Onde vai Ali dentro? Aqui foi de onde a gente saiu? Não Não? Eu acho que não Olha, ó Ixi, tem também, hein? Não, tá bem infestado aí Ah, eu queria pegar a furtiva Cuidado Isso tá difícil Pegar a furtiva Isso aí tá se mexendo muito Tenta Agora Isso Oh, que coisa Ai, tinha mais Nossa Ali, ó Ali também tem Você vai ter que dar a volta Vou tentar por aqui Que é mais seguro É, talvez você tenha Que pular a janela Hum? Pula a janela E pega por trás Será? Acho que sim Agora Olha ela Uhum Tá pegando furtivo Ah, que susto Mas ainda tem As do mercado Continua dando a volta Deve ter um jeito de andar Os caras mandam abrir a gaveta Se não tem nada Pra ser mísseis Me poupem Boa Boa Tô indo Vai, pode vir Tem um buraco ali no telhado Aqui Eita Não aparece botão Ah, foi Tem um buraco no telhado Não Vamos descobrir como a gente entra Onde? Buraco no telhado Ah, ali em cima É Tá E agora Vou ter que descer aqui então É Acho que vai ter que ser Mas não vai ter que estar fazendo nada Acho que aí Acho que aí não dá É Não vai dar Por baixo do caminhão? Ah, é Boa Ai, que susto Ai, que horror Quadrado Quadrado, quadrado, quadrado Vai Isso Caramba Pô, você também não sabe? Fechou Dentro do caminhão Será que não tem item? Verdade O X, né? É Opa Tem umas coisinhas aí Não, só isso Só os itens lindos Pra quem? Cisco com o olho Acho que a gente vai ter que estar aqui mesmo, né? Acho que sim Opa Olha Pra você melhorar ele Tem um bilhete aí Pra gente entender mais da história Senhora Que Deus me perdoe pelo que eu fiz Eu não queria machucar ninguém Eu não queria levar Nada da sua loja Não Só o remédio Seu marido me atacou O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não está sentindo os pés Eu precisava da insulina Tá todo mundo fazendo estoque Ninguém quer vender O que eu ia fazer? Espero que ela sobreviva E que ele sobreviva Me desculpa Será que o que te atacou Era o marido dela? Pode ser Devia ser, né? É Pra cá não dá pra ir Ué Pra onde que eu vou? Pelo meio? Não Não dá pra passar por aqui Não Vamos ter que chegar no tal do telhado? Pra onde que eu chego? Tem como chegar no telhado? Ah Sei não Que droga O Daniel que é inteligente Como que eu chego no telhado? Talvez você tenha que subir em algum lugar Ah, sobe no caminhão Isso aí Pula Como é que pulava mesmo? Era o X? Não, lembra que tinha um esquema? Aparece algum botão? Você ia correndo e... Lembra? Ah, eu não vou lembrar qual era o botão Ele ensinou no vídeo anterior Era o X, o quadrado Ah, L1 E X Ah, pronto E o X Isso Por aqui Entrei Álcool 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 Aqueles Trapa os velhos Aqui Me dá aí Faz um curativo Hum Pra poder fazer um kit médico Mesma receita Pronto Eu esqueci o nome da outra moça Você lembra? Ah, eu também já esqueci Eu lembro da nossa... O da Ebi Da outra É, da arquirrival É Que eu acredito que vai ser minha rival Ah, você vai ter que fazer um kit Você vai ter que se curar, ó Tem que se curar Tá mandando É, isso aí é obrigado Pronto Mordida Não, não foi mordida Foi o encontrão do zumbi Meu Deus, quanto tempo Pô, Alice Você não conta a verdade Para as pessoas Ah, ela não conta Porque o Joel não deve deixar Lindo Não quero ter que te dar uns tiros na cruz Ah Que fofo Nossa Se tem tanto esporo Eles estão aqui há um tempo já Fica ligada nos infectados mais velhos Tá Isso faz parte da minha Sei lá Parece que estamos... Ah, não é o X, né? É Eu não prefiro Não sei se deixa ligar Se deixa desligar Ah, vai, velho Você fala para a gente abrir as coisas e não tem nada? É Isso é sacanagem, viu? Aí Claro, você vai ter que juntar as partes completas O jogo nunca te dá nada fácil Não, eu estou falando é abrir as portas e não tem nada É Sim, não É aquela mensagem que apareceu Mas é meio frustrante porque tem pouquíssimo item E muito inimigo para matar Nossa, uma armadilha Ah, não Uma armadilha O chão se cedeu Ai, minhas costas Ai, minhas costas Exatamente instaladores Não, o instalador você sempre conseguiu matar na furtividade Desde que você tivesse uma faca, né? Olha o barulho Caramba Ai, meu Deus Esse aí Ai, tem alguém detectando Não, beleza Eles têm uma capacidade de detecção muito boa Virou de costas? Não, ele está de lado Dá Vai, vai atrás Pega esse cretino Dedo no triângulo Agora, 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 hein? Isso Aí Vai, preencher Viu? Onde será que está o outro? Está aqui atrás, será? Não Não estou vendo Não, não Olha Talvez ali à direita Ali, olha Onde eu fico? Vai devagar Continua agachado Está certinho Continua Ixi Fica aí Fica aí Espere ele andar Sai, sai daí Sai daí Ai, ele te viu Tiro Tiro Boa Mais um Agora, acho que você foi Agora foi Ufa E depois a gente Faza daqui Vê se tem alguma coisa aí Dina Ah, pronto A Dina Da Silva Saura Pronto Ah, não tem ninguém aqui não Vou te fazer presente Beleza, eu quero Eric Vamos lá Putz Hum, um bolotove Aqui Valeu Você já vai ter que usar Não, né Pelo jeito Você vai ter que subir ali Provavelmente ali está cheio de Ó, vê se não tem Aí, ó Tem coisa Nossa, nem ia olhar Aproveita Aproveita, boba Aproveita que está em promoção Eu já Não dá? Não Você tem um bolotove Mas você precisa do álcool Ah, eu tenho um bolotove É, você já tem um Você vai ter que subir Não sei por onde Eu já acho que vai precisar, vamos É, eu estou ouvindo barulho Talvez você tenha que jogar Lá de cima Olha aí, ó Isso, sobe aí Mas não, X Tem instalador E tem normal Isso, são os corredores Pegou O que eu faço? Pega o outro que está ali na direita Ah, o instalador ali, ó Pega o quem? Você pode jogar um molotove nele Jogar o molotove em quem? No instalador Não, isso aí é a receita Põe para baixo Nesse aqui Isso Capricha que faz estrago, hein? Puxa, Maria, tem muito O que eu faço? Espera Você tem que se aproximar Pega esse aí na faca Aê Pegou Pegou dois Olha Pegou três Olha que beleza Olha que beleza Está todo mundo pegando fogo Isso que é um aproveitamento bom de molotove, hein? Não, está tudo vivo Essas pragas Pô, mas Ninguém morreu? Pô, só feriu, hein? Aí se enxerga Espera, espera Vai, mata agora Aquele outro ali, ó Aquele outro ali, ó A gente viu Vai ter que pegar A porrada Isso Pega Vai De novo De novo Esse Aí O instalador está mais fraco Agora Tiro 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 Ai Filha da puta Vou lotar Vou lotar Não Muito Isso Capricha Esperar um pouco, não? É, espera Espera ele se aproximar Vou tentar pegar em cheiro Vai Aí Vai Aí Vai Vai Pegou Ai, morre tudo Isso Queima, queima Queima gotozinha, hein? Ai Ai Meu Deus Pagou fogo Ó Fez um churrasquinho da hora ali Merreca Ó Com um tiro você deve matar eles agora Puta Jesus Tu Ali, ó O que que eu faço? Não, tenta É, tira Agora vai ter que atirar Ó Atire em todo mundo Atire em tudo que se mexe Ali, ó Ai, cuidado Ai, meu Deus Mentira Sai daí Arme em punho, vai Ali Boa Sai daí, sai daí Tem mais Tem mais? Acabou Acabou Ufa Nossa senhora Já foi muita emoção Já Olha, tinha uma coisa caída do lado dele Não era uma arma? Tinha Tem Álcool Ufa A gente vai pro próximo posto E descansa Mereci A gente vai pro próximo posto E eu salvo o jogo Isso Aê Eu Eu Ai, desculpa gente Cheio Opa Isso Beleza Ó Será que tem alguma coisa aqui? Uma olhada Poderia ter, né? Mas eu acho que você pegou Acho que foi, né? Acho que foi Nem se mexe Tá Olha só Você me Arremessa pra aquele buraco No telhado Tá Opa Opa Tem um cabo aqui Hum Opa L2 Mirar Isso Um pouco mais pra cima Você vai ter que mirar Eu tenho que mirar aonde? Mais pra cima Deixa eu ver Assim? É, tenta assim Aonde? Aqui, será? É Será que é aqui? Aí Será? Acho que é agora Acho que não Putz Eu não sei Ele não tá preso, né? Onde que? Onde você quer subir? Aí? É Mas aonde que eu jogo? Joga aí Não Aonde? Putz Aí Vê Não Ele bate e volta Não Aquela hora ele não voltou Mas eu não É, mas não prendeu, né? Mas ele ficou solto Estranho esse negócio Tenta de novo Vamos ver Tenta aonde? Assim mesmo? É, vamos ver aí Muito alto Coisa estranha Eu não tô entendendo Aonde é Pra ela jogar Entendeu? Dica Ah, agora Foi É tu Acho que eu vou ter que fazer a mão É Vai fazer a mesma coisa Ai, ai, ai Cuidado quando subir Tá ventando muito Segura ele um e vai Beleza Por aqui Por aqui? É, os cavalos Pronto Agora a gente vai pegar os cavalos de volta Deve ser Isso Caramba, que nevasca Pronto Vai, me fala onde é Pra gente ir embora Nossa, que nevasca Que nevasca Baita nevasca Tá piorando Acha melhor voltar? Não vai dar Estamos quase chegando Ai, meu Deus Ai, ai, ai Eu tô gostando Onde será que é? Pra frente Ai, gente Não tô gostando Eu tô dando em círculo Ai, cago Tenta ir pra esquerda Agora Isso Ai, ai Vai, vai Continua, continua Entra 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 pelo caminhão Não dá pra entrar aí Não dá Putz Outra 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 Onde a gente tá indo gente eu não tô gostando muito é nevasca se já não fosse suficiente você tá infestado zumbi bom acho que eu vou salvar é salva de salva menos é salvar jogo pronto já ele salva automático também é garante aí ó patrulha tá salva pronto gente quanta emoção em muitas vocês estão gostando me esqueçam de deixar o joinha um comentário compartilhamento por favor que isso ajuda o youtube a impulsionar os seus vídeos um pouquinho exatamente valeu fique com Deus um abraço a gente se vê no próximo vídeo de The Last of Us parte 2 é isso aí pessoal tchau tchau